No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a imagem do seu vídeo no Sony Vegas Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pequenas Edições, eu sou o Doro Canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a imagem do seu vídeo Eu vou passar para vocês o processo que eu faço na edição da imagem dos meus vídeos, ok? Então cheio de relação e vamos começar aqui Bom galera, eu já tenho aqui inserido na minha timeline esse videozinho aqui que eu postei no canal domingo, se não me engano E a primeira coisa que eu costumo fazer na edição da imagem, galera, é desativar ou ativar, digamos assim, o December Example Acho que eu pronunciei correto Para fazer isso basta você clicar com o botão direito aqui em cima da imagem do seu vídeo e vir aqui nas propriedades E aqui vai estar o Smart Example, ok? Aí você vai trocar e vai marcar esse último aqui, ok? Isso aqui vai ajudar galera, porque por exemplo, alguns movimentos de braço que você faz aqui no seu vídeo, que seu braço passa por aqui Às vezes ele acaba ficando assim meio embaçado, né? Fica aquelas linhazinhas assim passando, aquele efeito fantasma Então você trocando aqui essa opção para o December Example, ele ajuda a deixar isso aí mais nítido, ok? Bom, vamos ir aqui na guia de vídeo effects, aqui na guia de vídeo FX e vamos começar com os plugins O primeiro plugin que eu costumo colocar é o Brightness and Contrast Eu acho que eu pronunciei certo, né? Meu inglês é o de escola, então é complicado É esse aqui galera, o brilho e contraste, ok? Então vamos inserir aqui o preset de default no nosso vídeo, ó Clica em cima e coloca ele aqui no seu vídeo E pera aí, deixa eu pegar um frame aqui que tá melhor, né? Que eu tô com uma cara melhor Pera Esse frame aqui, ó Esse frame aqui eu tô com uma cara de safadão Aqui dá pra vocês ver bem Bom, a primeira opção aqui vocês tem o brilho Então o brilho vocês não podem aumentar muito, obviamente Senão vai ficar muito exposto isso aqui Então no máximo galera, coloquem aqui por volta de 0,50 no máximo, ok? Aqui nesse meu vídeo, quando eu editei, que eu postei domingo, eu coloquei 0,015 Então ele fica mais ou menos assim, ó Já dá essa diferença legal E aqui embaixo vocês tem o contraste Então cuidem pra não aumentar muito, senão vocês acabam perdendo as informações do preto, ó Tá vendo que tem alguns objetos em preto aqui no meu vídeo? Então se você colocar muito contraste, acaba perdendo as informações que tem nesses objetos Então também coloquem bem pouco aqui por volta de 0,040 Sei lá, mais ou menos assim, ó Dependendo também, claro, do seu vídeo, né? Aqui no meu caso, eu vou deixar aqui por 0,030, ó Já dá um efeito bem legal, ó Já dá uma boa melhorada e claro, nós vamos inserir outros plugins Então isso aí vai ajudar a completar aí a nossa edição da imagem, ok? Bom, o segundo plugin que eu costumo colocar, galera, é o Color Corrector Esse aqui é essencial, caso você não tenha uma iluminação muito boa, que nem é o meu caso Isso aqui ajuda muito aqui na questão da saturação Esse plugin parece complicado, né? Tem todas essas informações aqui, mas a gente só vai mexer aqui embaixo, ó Na saturação Se você aumentar aqui de mil, ó No que você aumentar, vai aumentar as cores Ou seja, vai ficar as cores mais quentes, digamos assim E o que você tirar disso aqui, vai tirar as cores, obviamente Então, o padrão aqui é mil, né? 1,000 E aumentem aí conforme vocês achem melhor Aqui no meu caso, eu vou deixar em 1,180, ó Que já dá uma boa melhorada Tentem atingir aqui uma dica, né? Um efeito aqui, um tom de pele, né? O seu tom de pele e da sua cor, ok? Então, mais ou menos aqui, não muito, né? Claro, depende também de vídeo pra vídeo Aqui no meu caso, eu vou deixar mesmo em 1,180 Se aumentar muito disso, não vai ficar muito legal Por conta também dessa caixa laranja aqui Ela vai ficar com uma cor muito forte Mas beleza, assim já deu uma boa melhorada O antes e depois aqui, ó Antes e depois Ó, já deu uma boa melhorada Bom, o terceiro plugin é o Color Curves Esse aqui também é muito essencial pra você Que não tem uma boa iluminação Que nem é o meu caso, né? A iluminação até que tá legal aqui nesse vídeo, ó Tirando os plugins, mas Dá pra fazer bem melhor que isso aqui, né? Então vamos inserir aqui o nosso plugin Aqui vocês podem trabalhar com todos os canais aqui em separado, né? O vermelho, o verde e o azul E vocês tem um degradê aqui do preto pro branco, né? Nesse gráfico Então eu costumo vir aqui e dar um duplo clique Nesse ponto, nesse quadradinho aqui, né? Nesse pontinho aqui Então você clica duas vezes e vai aparecer essa linhazinha cinza, né? Linha não, esse ponto, né? Desculpa, esse ponto cinza Aí você pega esse ponto E aí você consegue controlar bem aqui, né? Eu sempre costumo fazer assim E aí eu deixo mais ou menos na metade aqui, ó Tá vendo? Nesse degradê aqui do preto pro branco Eu deixo mais ou menos na metade Não subo muito isso aqui, beleza? E depois eu pego esse outro ponto cinza aqui embaixo Essa outra linha, né? Jogo ela aqui pro canto E arasto lá pra baixo, ó Deixo bem pouco mesmo Que consequentemente se você aumentar muito isso aqui, ó Vai subir a linha e vai aumentar muito também o brilho Então eu deixo bem pouco mesmo E dá esse efeito aqui, ó Dá uma boa melhorada também Até eu acabei colocando um pouco demais aqui Dá até pra diminuir um pouco E já ajuda bastante, ok? Bom, o quarto plugin aqui que eu vou passar para vocês É o N8 Video Eu acho que eu tô pronunciando certo, né? Eu já falei que o meu inglês não é bom E esse plugin aqui, galera Ele não é um plugin nativo do Sony Vegas Ou seja, você precisa comprar ele Ou fazer o download da versão de testes, ok? Ele é um plugin que ajuda a tirar esses pixels aqui, ó Essa granulação, né? Vamos falar assim Esse granulado que tem no seu vídeo, ó Tá vendo aqui na minha parede, ó Tá cheio de granulado aqui Então ele ajuda a corrigir muito, muito bem Isso aqui Ele tira muito bem esses granulados Inclusive eu postei na fanpage do canal O antes e depois de um vídeo que eu ditei Que após inserir esse plugin Eu mostrei a diferença lá Então se vocês quiserem, dêem uma olhada lá Que é uma diferença brutal, tá ligado? Aqui dá pra ver a minha cara de safadão, tá vendo? A gente vai ajeitar bem esse rosto lindo que eu tenho Mas beleza Deixa eu tirar aqui Vou até trocar aqui de frame, ó Vamos pegar aqui Um que eu tô mais bonitão aqui, ó Pera aí, ó Esse aqui, ó Tá bonito Beleza Vamos inserir aqui o nosso N8 Video Como eu falei, não é um plugin ativo do Sony Vegas Mas eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho Vocês vêm aqui em configuração Depois cliquem aqui em auto profile Que o programa, né? O plugin aqui já vai localizar uma parte pra usar como base Digamos assim Para tirar os pixels, né? Essa granulação a mais Então você clica aqui Que ele já vai achar a área aqui pra você Vai te dar até uma qualidade aqui Qualidade de 66% Depois você clica aqui em apply Que ele já vai aplicar o efeito Eu vou desativar aqui ele, ó Vocês podem perceber Olhem bem aqui na parede Aqui nesses cantos Que dá pra perceber Que tira bastante, galera Talvez assim, assistindo pelo vídeo Vocês não percebam muito isso Mas quando vocês renderizarem, por exemplo Um vídeo sem esse plugin E depois com esse plugin Vocês vão perceber uma grande diferença aí Nesse caso a sua imagem tem bastante granulado Obviamente, né? Bom, outro plugin aqui, galera É o Sharpen Isso aqui é essencial pra aumentar a nitidez do seu vídeo Eu tenho até aqui alguns presets prontos, né? Aqui o preset tutorial Mas eu vou colocar aqui o default Então insiram aí E ele aumenta a nitidez Então se você colocar demais Vai ficar essa merda aqui Então você tem que colocar só 0,001 Sim, só isso aqui já é o essencial Já tá ótimo Só você colocar isso Já vai ajudar muito, ok? Na nitidez aí do seu vídeo, beleza? E o último plugin, galera É o White Balance Que é o equilíbrio de branco Eu já tenho aqui também um preset pronto Mas vamos colocar aqui o default Como vocês podem perceber A minha parede aqui no fundo, né? Ela tá meio azul Isso se deu por conta Que nessa parede aqui, ó Vocês podem ver aqui no cantinho Que eu tenho uma cortina aqui no meu quarto Então a softbox acabou refletindo um pouco dessa cor E o White Balance, ele ajuda Pra você corrigir essas cores aqui Então você consegue dar uma ajeitada nesse azul Que tá aqui no fundo Por um branco, né? Que seria a cor original, digamos assim Então para utilizar esse plugin Você clica aqui em Select White Color Que vai aparecer um conta-gotas E aí você pega uma cor branca que tem no seu vídeo Aqui no meu caso, se você parar pra pensar Não tem nenhuma cor branca Né? A cor tá... Pera aí que eu... Esse é lesionerado aqui Deixa eu desativar, pera Beleza, ele tá com a cor bem feia, né? Não tem nenhuma cor branca mesmo aqui Então vou colocar mesmo aqui nesse azul aqui do fundo Deixa eu ativar aqui o efeito Que eu tinha feito errado E como vocês podem perceber Ele ficou vermelho, o vídeo Então... Vejam bem, ó Ele deixa o vídeo vermelho Então a gente vai diminuir o Amount Ok? Essa guiazinha aqui Vocês vão deixar por volta de 0,120 Beleza? Aqui no meu caso não muda praticamente nada Se você parar pra pensar Olha bem aqui no fundo, ó Ele continua meio azul Vai um pouco assim pro branco Mas se por acaso você tiver aqui um vídeo Com algum objeto, né? Digamos assim Branco aqui de verdade Você consegue corrigir bem Essa imagem com esse plugin, ok? Aqui nem fazendo milagre Não dá pra ajeitar muita coisa aqui Na questão da parede Mas enfim, galera Basicamente é isso Esses são os plugins Que eu utilizo no básico mesmo Tem outros plugins aqui Que eu costumo colocar também Que é o Magic Bullet Luxe Enfim, alguns outros plugins aqui também Porém são plugins externos, né? Então eu não gosto muito de ficar passando isso pra vocês Eu mostrei só externo aí O Uniate Video Porque ele é bem essencial mesmo Pra ajeitar aí os pixels, né? A granulação do seu vídeo Como vocês podem ver aqui O antes e depois, ó Aqui a imagem como tava antes E aqui é como que ela ficou agora, ó A imagem já tava até que legal, ó Tava bem bonitinha a nossa imagem Porém nós fizemos aqui uma mágica E ela ficou assim linda, ó Ficou boa mesmo, galera Até que no meu caso, assim Porém eu não tenho uma iluminação muito boa Eu considero essa imagem perfeita Então espero que vocês também considerem isso aí Beleza, galera? Então seria isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou voltando agora com tudo, galera Se você gostou, já sabe Deixe o seu like Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E compartilhe este vídeo Para me ajudar na divulgação Caso você ficou com alguma dúvida Ou sugestão de vídeo Deixe aí nos comentários, ok? Eu estou anotando todas as sugestões Que vocês me mandam Então é difícil atender A todos os pedidos Então tenham calma, beleza, galera? A questão do áudio aqui do canal Também em breve já vai melhorar Eu já tô providenciando isso aí, beleza? Então ficando por aqui Aquele abraço, gurizada E falou! E falou!